Nas últimas semanas, a Alemanha registrou aumento de casos de covid-19 e impôs novas restrições para conter a taxa de infecção diária que chegou aos índices mais altos desde abril. O João Pedro, ele é brasileiro e mora em Berlim, ele faz cinema em Berlim e ele já está lá há cerca de seis anos. E ele conta pra gente como foi a atuação do governo de Angela Merkel no combate ao novo coronavírus. Entre as medidas anunciadas pelo governo alemão, está a restrição no funcionamento de bares e restaurantes, que terão que fechar às 11 da noite. O número de participantes em eventos privados será limitado a 15 pessoas em regiões que registrarem mais de 35 novos casos por 100 mil habitantes num período de sete dias. Em estabelecimentos públicos, o limite será de 25 pessoas. E se o número de infecções ultrapassar 50 novos casos a cada 100 mil habitantes, as restrições serão ainda mais rigorosas. O João Pedro é cineasta e mora em Berlim há seis anos. Ele explica que todas as decisões do governo durante a pandemia têm apoio da maioria da população. Três a cada quatro alemães, as pesquisas têm mostrado, apoiam as medidas mais rigorosas no combate ao coronavírus. Então, apoiam o uso de máscaras, apoiam o distanciamento, o espaçamento nos espaços públicos, apoiam a limitação também do número de visitantes, de participantes de eventos. O que se anunciou recentemente foi o Pacto de Serviço Público de Saúde, anunciando mais vagas nas repartições para rastreio de infectados e também para a informação da população. O governo disponibilizou mais de 4 bilhões somente para a digitalização e modernização dos órgãos públicos de saúde, no combate às futuras pandemias, mas também para essa atual. Quem não usar máscara, por exemplo, e você pegou não usando máscara no transporte público, vai pagar uma multa de, no mínimo, 50 euros sem um teto. Isso vai ser decidido ali por quem está fiscalizando. E isso vale em toda a Alemanha, com exceção de um estado onde, por enquanto, tem pouquíssimos casos. Grandes eventos, acima de 300 pessoas, continuam proibidos até 2021. Então, sem baladas, sem festival. E todo evento precisa ter um conceito de higiene aprovado previamente pelo estado onde o evento vai acontecer. O aumento de casos já era esperado pelo governo alemão com a chegada das estações mais frias. O Christian Drosten, que é o chefe do Instituto Robert Koch, que é essa agência do governo federal e instituto de pesquisa responsável pelo controle e prevenção de doenças, ele anunciou que agora, com a chegada do outono e do inverno, as pessoas vão voltar a se aglomerar mais em espaços fechados. E disse que, por isso, a gente tem que continuar se tomando muito cuidado e que uma vacina só vai estar disponível para a grande parte da população a partir do meio do ano que vem, sendo que uma volta àquilo que a gente conhece como normalidade está esperada somente para o final de 2021. E o discurso do Christian Drosten, do epidemiologista, está sim em sintonia com o discurso da Angela Merkel. Angela Merkel é essa que está saindo com um recorde de aprovação nesses 15 anos dela de governo. A Merkel já anunciou que não vai concorrer ao cargo uma quinta vez ano que vem, ou seja, 2021 vai ser o último ano dela como chanceler da Alemanha. João Pedro destaca ainda a atuação de Angela Merkel no combate à disseminação do novo coronavírus. Ela liderou o país, tem liderado o país através da pandemia, com enorme habilidade política e isso tem refletido sim na aprovação dela. A própria Merkel tem doutorado em química quântica, então ela sabe, não só ela entende a linguagem da ciência, mas ela sabe a importância disso na hora de se criar políticas públicas. E justamente por todos esses motivos e características que fazem da Angela Merkel uma líder sensata, comedida, humanista, avessa a qualquer tendência populista ou demagógica, que a mídia e a população daqui já têm dito que vai sentir falta dela a partir do ano que vem. Ela disse também recentemente que justamente por não concorrer ao quinto mandato, ela se dissatisfeita de poder se dedicar integralmente agora à reta final no combate à pandemia. E justamente por falas como essa, que nós aqui aprendemos a dar valor a uma chefe de Estado, também conhecida como a mulher mais poderosa do mundo atualmente, que é a Angela Merkel. É bom que nós a tínhamos e que nós a tínhamos hoje. Obrigado.